Pedir demissão do serviço não está fácil como antes. Pelo menos, é o que mostra os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Para a gente começar a ter uma noção de como o cenário mudou, vamos ver os números. Em Maringá, os pedidos de demissão diminuíram 52,3% no comparativo de 2016 com 2013. Se analisarmos os últimos cinco anos, os dados são semelhantes. Os pedidos de demissão tiveram uma redução de 43%. Um fator que pode estar provocando isso é a falta de vagas. Hoje, por exemplo, são menos de 100 disponível em Maringá. Medo. Talvez seja essa a palavra que defina bem os empregados de arriscar alguma mudança. Está muito difícil de conseguir uma recolocação no mercado. Diminuiu demais as vagas, não está havendo oferta de emprego e os salários baixaram muito para novas oportunidades. Então, quem tem, está se agarrando dentro do possível, o máximo possível, para que não tenha que estar correndo atrás de vagas novas, no caso. Nesses guichês, são atendidas mais de 500 pessoas por dia procurando emprego. E além das vagas estarem mais escassas, as empresas estão mais exigentes. Aumentou bastante a exigência para todas as vagas. Primeiro lugar, escolaridade aumentou. Quem não exigia escolaridade, hoje, vaga, está exigindo fundamental completo. A maioria delas passou a exigir ensino médio completo. Vagas que o pessoal procura normalmente, assim, com parte administrativa. Antes era ensino médio, agora já tem que ter superior. A Maria está vivendo isso na pele. Ela já é aposentada e poderia estar até curtindo a terceira idade. Isso se a renda dela fosse suficiente. Às vezes todo mundo fala assim, ah, quando eu me aposentar eu não vou trabalhar mais. Rapaz, como não trabalhar mais com esse salário, de um salário mínimo, e ninguém vive com salário mínimo. Para as pessoas que estão empregadas, o que a senhora fala para eles? Para eles permanecerem? Permanecer e dar valor no emprego onde está.